Hoje eu quero te mostrar alguns top celulares que você encontra até mil reais. Só escolha a certeira, alguns deles estão até aqui na mesa e vou te contar tudo depois da vinheta. Bora lá! Todos os modelos que eu vou mencionar aqui estarão na descrição e eu quero aqui começar na faixa dos 800 reais os modelos ao qual você consegue adquirir que vale a pena você aí pegar. O primeiro é o Galaxy A04E. É um modelo básico que faz jus ao preço. Nós temos ali uma tela de 6.5 polegadas que é IPS LCD com resolução HD+, ele traz um processador aí um pouco mais básico que faz jus ao preço, mas eu trouxe ele como uma opção devido às suas câmeras. A Samsung, mesmo nos modelos mais básicos, consegue trazer aí câmeras interessantes nessa faixa de preço. Então se você é daqueles que se preocupam com as redes sociais, tirar aquela foto bacana, o Galaxy A04E vai conseguir te fornecer isso. Só que um modelo, na minha opinião, que seria melhor se você tirar o foco das câmeras é esse modelinho ao qual eu estou em mãos, Redmi 12C. Você encontra ele na mesma faixa de preço e ele acaba tendo um diferencial em relação aos preços também, porque ele tem a mesma faixa de preço, só que o armazenamento dele é de 128 GB de armazenamento, coisa que o Galaxy A04E é de apenas 64. Sem contar também que a sua tela é maior, aqui nós temos uma tela de 6.71 polegadas, uma das maiores telas no mercado até mesmo nos modelos mais caros, e isso para ele é um diferencial, embora seja uma resolução também HD+, é uma tela IPS LCD, porém ele acaba tendo também um processador muito melhor do que no Galaxy A04E. Lá o Helio P35 tem um desempenho muito básico. Eu não estou aqui com o modelo em mão, então eu vou utilizar os testes da Benchmark da AnTuTu. E a sua pontuação, como você vai ver em comparação com o Redmi 12C, ela é muito simplória. Aqui no Redmi 12C nós tivemos 219.637 pontos, é uma pontuação realmente bem alta, enquanto o Galaxy A04E teve essa pontuação de 121.534 pontos, então ele está muito acima, quase o dobro do que no Galaxy A04E, com mais armazenamento e também um preço semelhante. A diferença é que as câmeras aqui, ele é um pouco mais básico. Em relação ao megapixel, o Redmi 12C, ele acaba sendo até maior, tendo mais megapixel que aqui a 50. O Galaxy A04E, ele tem apenas 13 megapixel na parte traseira, já que na parte da câmera frontal, os dois têm uma câmera de 5 megapixel. Mas a Samsung acaba trazendo umas câmeras melhores, porque aqui da Xiaomi ela é bem simplória, mas se o seu foco não for necessariamente câmera. Mas jogar, ter um aparelho que trave menos, o Redmi 12C, eu vou te indicar mais. Agora partindo para R$1.000, nós temos outros modelos bem legais, e vai ter umas diferenças entre eles, dependendo da sua finalidade. Vamos começar falando pouco do M5, um aparelho que eu trouxe bastante conteúdo aqui dele no canal, e é um aparelho diferenciado, principalmente na sua parte da traseira. Eu sei que design, gosto e beleza vai de cada um, mas eu acho bem bacana essa traseira dele, tem esse aspecto de couro que traz um diferencial. Temos câmeras ali também, de 50 megapixel, conseguimos gravar em até Full HD, na câmera traseira e na câmera frontal. Na verdade, todos os modelos ao qual eu vou trazer aqui. E o Poco M5 eu vou indicar para aqueles que realmente querem um bom desempenho, aqueles que querem jogar, querem um aparelho que fique mais equilibrado, não fique ali travando. É claro que é um aparelho básico, tem que levar isso em consideração em relação ao preço, mas de todos os que eu vou trazer, ele é o que terá o melhor desempenho. E ele vem com uma bateria de 5.000 mAh, agora todos os modelos aqui também vêm com essa bateria, o que é excelente. Aqui a sua tela, ela é maior de 6.58 polegadas, temos também a resolução Full HD+, e não a resolução HD+, como acontece nos modelos mais básicos. A sua velocidade de tela é de 90 Hz, e a sua câmera frontal de 5 megapixel sendo um dos principais motivos que eu não indico tanto quando um assunto aí for tirar fotos para as redes sociais. Mas se você quiser uma tela com uma melhor qualidade, uma tela diferenciada aí, meu amigo, minha amiga, eu te indico esse daqui. Redmi Note 12 4G, um aparelho com uma tela excelente, não somente em tamanho, mas também em relação ao tipo de tela. Aqui é uma tela AMOLED, e ele também é maior do que o POCO M5, já que temos aqui uma tela de 6.6 polegadas. E a sua taxa de atualização também é diferente. Lá é 90, aqui é de 120 Hz. É o único modelo do que eu irei trazer aqui, indicando para você que tem uma velocidade tão alta, mesmo num preço muito em conta, que é de apenas R$ 1.000. Só que na faixa dos R$ 1.000, ele é o que tem o menor desempenho. Nós temos aqui o Snapdragon 685, mais o POCO M5 lá com o seu Helio G99, consegue trazer um desempenho maior. Essa é a pontuação que eu tive no POCO M5, e agora a pontuação do Redmi Note 12 4G, que foi uma pontuação inferior ao que eu tive no POCO M5. Mas no quesito câmera, o Redmi Note 12 4G terá câmeras melhores do que o POCO M5. Na sua parte da câmera frontal, teremos uma câmera de 13 megapixel presente, que também acaba gravando em até Full HD. Então se você quer uma tela mais bonita, uma experiência diferenciada para você ver vídeos com uma taxa de atualização mais alta, o Redmi Note 12 4G é a melhor opção para você. Só que o próximo que eu vou te indicar é o único que vem com o 5G, que é o Galaxy A14 5G. Um aparelho excelente nessa faixa de preço, você perde alguns aspectos e acaba ganhando em outro. Aqui no caso você não tem uma tela AMOLED, é uma tela IPS LCD, é uma tela mais simples, só que grande também, é uma tela de 6.6 polegadas. O porquê eu indico aqui o Galaxy A14 5G. Por ter o 5G, ele também vai ter câmeras com uma qualidade melhor, embora também grave em até Full HD. Sua câmera principal é de 50 megapixel, e na câmera frontal também temos uma câmera de 13. E o seu processador de todos os modelos é o que tem o melhor processador presente, que é o Exynox 1330. Sua bateria também é de 5.000 mAh, está bem atualizadinho, é um aparelho recente, sua tela também tem uma velocidade menor de apenas 90 Hz, é um aparelho legal. Na verdade, todos eles são bacanas, dependendo ainda da sua finalidade. Então eram essas as indicações que eu queria te dar hoje, deixa para mim nos comentários. Faltou algum aparelho? Qual outro você indicaria? Deixa para mim aí, que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que todos os links estarão na descrição, caso tenha interesse em adquirir um deles. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as novidades que eu venho trazendo aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.